A macro região integrada em tempo real, repórter Fernando Lima chegando por aqui ao vivo também com a gente direto de Franca. E por aí, Fernando, muita movimentação hoje no polo de atendimento ao novo coronavírus? André, a sexta-feira segue com uma movimentação tranquila aqui no Álvaro Azul, felizmente, né? Quando nós chegamos aqui, por volta do meio-dia, tinham 15 pessoas aguardando o atendimento aqui no local. Essas pessoas estão usando máscaras, tem álcool em gel também para a população. Todo mundo obedecendo, respeitando aí o distanciamento social. Isso que é tão importante que seja feito agora para a gente sair logo desta situação. Há praticamente três meses o Álvaro Azul, ele é referência em atendimento à Covid. Apenas as pessoas com sintomas gripais devem procurar o atendimento aqui, André. E segundo a Secretaria de Saúde daqui de Franca, a média de atendimentos é de 160 pessoas por dia. Mas hoje, sexta-feira, essa movimentação segue bastante tranquila, André. É uma sexta-feira, pelo menos, de tranquilidade. É o que a gente percebe vendo aí a movimentação em São Carlos, Araraquara, Franca também. Fernando, e como está a ocupação dos leitos que são destinados a atendimentos para casos da Covid-19? André, nós temos os números aqui atualizados na manhã de hoje. Segundo a Vigilância Epidemiológica daqui de Franca, existem 56 leitos de enfermaria disponíveis, dos quais oito estão sendo usados. Os respiradores, existem 33 disponíveis aqui na cidade, dos quais 20 estão sendo usados. Este número subiu um pouco, porque na segunda-feira nós mostramos aqui no Jornal da Clube que eram 13 respiradores sendo usados. A taxa de ocupação de leitos subiu para 31%, isso de acordo com a Prefeitura de Franca. Eu tenho aqui também o número dos hospitais, rapidamente, para passar aqui para a gente. O Hospital do Coração tem sete pessoas internadas. O São Francisco Regional tem seis pacientes internados. Já o São Joaquim Unimed tem sete internados. Agora, o Hospital de Campanha, a Santa Casa de Franca e o Pronto Socorro Municipal Dr. Álvaro Azuz seguem 100 pacientes internados. André. Obrigado, Fernando. Acabamos de acompanhar, então, a movimentação nos polos de atendimento nas cidades da macro-região. Daqui a pouco a gente confere a situação também lá na UPA da 13 de maio, polo de atendimento aqui em Ribeirão Preto. Valeu, Fernando. Até já. Obrigado. Obrigado.